É, mas o presidente Jair Bolsonaro anunciou no fim da tarde desta quinta-feira, em transmissão por uma rede social, o perdão da pena para o deputado Daniel Silveira, que foi condenado ontem a oito anos e nove meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Então, vamos falar com o repórter Afonso Marangoni, que está ao vivo, direto de Brasília, e tem as últimas informações. Boa noite, Afonso. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Gazeta. Pois é, eu falo aqui justamente do Supremo Tribunal Federal, logo mais ao fundo, o prédio do Palácio do Planalto e logo ali o Congresso Nacional. Na verdade, a avaliação que se faz, Luciana, é que justamente este indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro pode aumentar a crise entre os poderes, principalmente entre o chefe do Executivo e aqui o Supremo Tribunal Federal. Olha, a decisão pegou todos de surpresa, inclusive juristas e pessoas que estudam o assunto. Esse indulto, que na verdade tem o nome de graça porque foi concedido a uma única pessoa, ele tem uma repercussão que ainda está ficando mais clara com o passar das horas. Como você disse, o presidente Jair Bolsonaro anunciou isso agora há pouco. Mais uma avaliação inicial que se faz é que isso valeria para o caso da pena de prisão de Daniel Silveira, mas que os outros dois casos, que é a ineligibilidade, a cassação do mandato, poderiam continuar mesmo com este indulto do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando, né, Luciana, que isso é mais comum de acontecer. A gente até noticia sempre os indultos natalinos. É uma prerrogativa do presidente, mas essa graça concedida a uma única pessoa realmente pegou todos de surpresa e vai cair muito mal aqui no Supremo Tribunal Federal. Esse anúncio do presidente foi numa rede social e nós vamos acompanhar, então, exatamente o que ele disse ao ler este decreto. Vamos ver. Fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal 1044, a pena de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, a graça de que trata este decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito injulgado da sentença penal condenatória. Declaração do presidente Jair Bolsonaro anunciando este decreto que concede graça a Daniel Silveira. Olha, o mal-estar deve ser grande porque na sessão, por 10 votos a 1, os ministros colocaram enfaticamente, inclusive Cássio Nunes Marques, que foi contra, pediu a absolvição de Silveira, de que os ataques foram muito grandes ao Supremo Tribunal Federal e esse julgamento então funcionou como um recado de que o Supremo não aceitaria declarações criminosas, como alegou os ministros de Daniel Silveira. Agora, então, há essa expectativa das reações ao indulto do presidente Jair Bolsonaro e, claro, isso vai seguir repercutindo aqui em Brasília, estava um dia um pouco mais tranquilo por causa do feriado, inclusive aniversário aqui da capital, mas no fim da noite tudo mudou e o assunto segue repercutindo muito. É com você aí no estúdio, Luciana. Obrigado. 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 Obrigado.